Bem, todos aqui se lembram, estou falando perto aqui usando a Nave City, aqui do meu toca-disco que eu mostrei num dos vídeos. Eu não me recordo, eu cheguei a gravar, mas não sei se eu mostrei para vocês. Esse aqui é um álbum de discos, está bem velhinho. Esse aqui são discos de rotação 78, chamado discos de cera de carnaúba. E em meio a esses discos, vou rodar aqui, por isso que eu estou mostrando esse toca-disco que eu estou aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Infelizmente não dá para vocês ver o nome, porque a Nave City não tem essa capacidade de dar foco. Esse aqui é um disco de rotação 78 com duas músicas de Calbi Peixoto. Exatamente isso. E o que eu vou fazer é preparar esse toca-disco aqui, porque ele só tem duas rotações, 33 e 45. Vou fazer uma alteração aqui, fazendo um enchimento na polia, para poder que ele alcance a rotação de 78, para que eu possa reproduzir o disco de Calbi Peixoto. Paro por aqui e vocês vão ver isso no próximo vídeo. Até o próximo.